Os moradores de Nova Itaparica, em Vila Velha, estão na bronca por causa dos alagamentos. Uma obra está sendo feita ali na região, mas de acordo com os moradores, só com o tempo a parte da rua, a comunidade está preocupada com mais prejuízos. Há cerca de dois meses, os moradores dessa rua em Nova Itaparica, Vila Velha, estão convivendo com a obra de macrodrenagem. Está na placa do governo o valor, quase 3 milhões. A ideia é que a obra venha para melhorar, já que quando chove há situação. Olha só como ficou a rua na última chuva. A casa do Jackson ficou inundada. E olha que ele já fez obra para subir, para evitar essa situação, mas não adiantou nada. Tem quatro anos, quatro anos que já está aqui nesse problema, nessa dificuldade. 40 centímetros foi aqui fora e 25 centímetros lá dentro de casa. Isso eu já perdi cachorro dentro de casa, eu perdi geladeira, fogão, freezer. A dona Andréia mora aqui há mais de 20 anos, já até perdeu as contas dos prejuízos que teve. 24 anos morando aqui, sofrendo com alagamento, já perdi tudo várias vezes. Perda total de carro, carro com água até o porta-luva, uma situação insustentável. A Márcia também tem um imóvel por aqui. Em uma das enchentes, teve que acessar a casa de barco, diante de tanta água. As poças que existem aqui não é uma poça que cobre o meio fio e que um carro passaria. Não, impossibilita as pessoas de entrarem nas casas, impossibilita as pessoas de passarem de carro. Caminhão não consegue passar aqui. E assim, é uma situação que todo mundo ficou muito frustrado. Você viu aí na matéria os vídeos dessa parte aqui da casa do Jackson e da Jaqueline, cheio de água na última chuva. E aqui embaixo, basicamente, não tem imóveis exatamente para não ter esse problema de inundação. Quando a água entrar, eles não terem que subir tudo. Essa porta, por exemplo, aqui de entrada, está emperrada por conta exatamente das inundações. E agora eu vou subir uma rampa, porque eles já aumentaram isso aqui exatamente com a intenção de não ter mais alagamento. A Jaqueline chegou até a fazer um churrasquinho aqui, né, Jaqueline, para ver se conseguia tirar um troquinho, trabalhar mesmo, mas não dá. Não, na época de pandemia a gente resolveu abrir um churrasquinho para ter uma renda. Não conseguimos, porque simplesmente chovia, alagava. Quem vai vir comer um churrasquinho aonde tem esgoto? Gastei dinheiro fazendo banheiro e não adiantou. Não tem condições de funcionar um churrasquinho no meio do esgoto. A obra era a esperança, mas, segundo os moradores, não deve contemplar exatamente a parte que mais alaga. E agora que a gente estava achando que ia ser contemplado com a obra, a obra para exatamente no ponto crítico da rua, que é o ponto do posto até a esquina aqui do prédio, tá? Que é o ponto que alaga. Porque quando o governo do estado anunciou que havia uma obra, né, que seriam trocadas manilhas, e que a gente achou que não ia passar mais por isso, não ia ter mais esses problemas de alagamento. Porque é um direito nosso, é um direito de ir e vir, é o direito de estar nas nossas casas. O IPTU chega, o IPTU está sendo pago, né, então assim, o que a gente está pedindo, exigindo, na verdade, é uma condição digna de sobreviver. Pois é, sofrimento, né? A Secretaria de Desenvolvimento Urbano do estado está apurando essa situação para enviar para a gente e também para os moradores uma resposta. Esse retorno ainda não chegou e a gente, claro, espera e vai cobrar que a comunidade consiga ter aí esse retorno que tanto precisa o quanto antes.